Música 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 Mais um, abrindo mais um jogo aqui Tiago e Eugênio Tiago bateu o Edil Há pouco tempo, nos vídeos anteriores Vocês já devem ter visto E agora vai tentar bater o Eugênio Eugênio não é mole não Já conhece essa sinuquinha aqui Né Tiago? Esse sinuquinha aqui ele já conhece, tá Eugênio? Ele se conhece, todos os atalhos Vem pensando que ele só tem um braço E o negócio é... Não é que não, é Mas é isso aí, jovens e dois Nós estamos tentando uma nova aventura Porque a gente sempre é só moto Mas o canal é entretenimento Então a gente brinca, a gente vai Vai pra um lado, vai pro outro E faz as coisas Então hoje nós estamos aqui num torneio de sinuca Sinuquinha Abaixo aí do logo à esquerda Abaixo de baixo, à direita Melhor dizendo Tem um... Um íconezinho Escreva-se É, trazemos o juiz aí Trazemos o juiz aí Trazemos o juiz pra cá Vai na porta Então quem sai primeiro É o Thiago, né Quarta rodada Com oinho e o traço Na mesa doze Com oinho e o traço Na mesa doze Põe forte, João. Põe forte. Toma aí, Cássio. A mesa é dois. Toma aí, Cássio. Mora. Mesa é dois. Tiago. Agora a mesa, tô aí. Fazer o quê, né? O padrão. O preto novo, o centro negativo tava perdido. Ih, ó, gado. O Mario Jair jogou a bola aí, espalhou, foi tudo. É porque eu tô com outro celular. Aí tem hora que quando eu chego aqui, não dá pra tirar. E Alex de Moelho. Magui e Alex de Moelho. Atenção, Magui e Alex de Moelho. A mesa tem. Atenção, Magui e Alex de Moelho. Atenção, Magui e Alex de Moelho. A função panga, panga e carim de xeré, tá na visitória. A função carim de xeré e panga. Quem sai primeiro é o coelho. Ok, uma outra semana aqui breve. A função carim de xeré e panga, lá na visitória. A função carim de xeré e panga. A função carim de xeré e panga. A função carim de xeré e panga. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?